Fala aí família, tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga E nosso pai eterno te abençoe Trazendo muita paz sobre a sua vida Já quero te convidar a fazer parte desse grupo de vencedor Onde você vai ter uma casa top E também pode se tornar um profissional Juntamente com a Lax, a gente tá trazendo pra vocês Conteúdo de qualidade Onde você vai virar um ótimo profissional Vai ter um material de qualidade E se você for como nós Eu e minha esposa que mete a mão na massa Você também vai ter um produto top pra você E legal, ótimo preço Tudo isso que você tá vendo na imagem Foi nós que construímos E eu posso te falar de verdade? Café com leite, né? Facinho, demais E hoje eu quero te mostrar o verniz filtro solar da Lax Um verniz top pra você De ótima qualidade Onde a Lax tem diversos tamanhos Isso é respeito com o seguidor Porque se eu quiser comprar uma latinha Somente uma latinha Se eu quiser comprar um galão Um galão Então isso é respeito Porque tem empresas aí que infelizmente Você pra comprar Você tem que comprar um galão E vai sobrar na sua casa E talvez você nunca vai usar Só pra você entender Tá vendo aqui? A gente vai aplicar o verniz filtro solar Na Corimbuia Aonde a gente vai proteger Essa churrasqueira Foi nós que fizemos Todo efeito madeira Gente, isso aqui é argamassa Então, pra você entender Como que você pode avançar E ter uma casa maravilhosa Gastando muito pouco Ou seja Faça corretamente Você vai ter aí O maior catálogo De cores e vernizes Do Brasil Você sabia que a Lax é A gente tem mais de 5 anos de canal E a gente tá conhecendo cores incríveis Que a Lax enviou pra gente Que a gente não conhecia Ou seja Uma empresa de qualidade Com ótimo preço Potência aqui no Rio de Janeiro Com cores incríveis Certo? E mais uma vez dizendo Qualidade e preço é tudo Tá? Fechou? Vou aplicar aqui o verniz Presta atenção Como que a gente faz a diluição Essa latinha não precisa diluir Só que a gente usa aqui A própria água raiz da Lax A gente usa na primeira demão 5% só, tá? E depois a gente entra Com a latinha completa Nós gastamos aqui Uma latinha e meia Ou seja Uma latinha dessa e meia Nós fizemos toda a pintura Dessa churrasqueira aqui Aplicando duas demão Tá bom? Então vamos pro passo a passo Espero que vocês gostem Tamo junto Usar em buia, tá? Diluir aqui 5% de água raiz E a gente vai aplicar lá Família Tá lindo, né? Ó Secou Apesar de tá frio, né? Com mais ou menos Uma hora e meia, né? Já vou dar a segunda Pra gente terminar Esse vídeo aqui, tá? Pra que você veja Agora provavelmente Vai escurecer mais Porque eu não vou diluir Na água raiz Gastei aqui, gente Uma latinha e meia, tá? Então com uma latinha Eu tô fazendo aqui Lembrando que a segunda Aplicação vai render mais Porque a primeira Tá sendo absorvida mesmo Pela madeira Ou pela tinta Ou aonde você pode aplicar Tá bom? Família aí É lindo, né? Maravilhoso, né? Olha como é que ficou muito top Olha como é que a gente Protegeu a churrasqueira A gente deu uma vida legal, né? Parece um porcelanato, gente Não é Isso é argamassa, tá? Não se esqueça de seguir O Instagram da Lax Vocês vão ficar surpresos Com a quantidade De produtos incríveis Que ele tem, né? Tem, poxa Sal de azedas Tem produto para artesanato Produto para madeira Tem para pintura imobiliária Eles têm, né? Para pintura metálica Família Eles têm muita coisa E a gente já tá com a Lax Aí um tempinho Trazendo para você Diversos trabalhos incríveis E aquilo que eu te falei, né? Seguir o canal Participando das nossas lives gratuitas Nosso grupo de aprendizado Se você não sabe A gente tem grupo de WhatsApp Gratuito Aonde você aprende A fazer tudo isso aqui Essa área gourmet Tá quase pronta A gente tá finalizando ainda Mas é que eu te falei, né? A gente sai ganhando A Lax sai ganhando Mas quem sai ganhando mais É você seguidor Que vai ter um produto de qualidade Na sua casa E com ótimo preço E fazendo tudo isso aqui Aonde a gente faz sempre ao vivo Para que você veja Que aqui não tem montagem Tá bom? Parabéns, na Lax Vamos pra cima Canal de vencedor Veniz filtro solar Diversas cores É só aqui na Lax Um abraço, gente